Sardori Soundcast Sardori Soundcast Sardori Soundcast Vamos dar-lhe no máximo Sardori Soundcast E aí mão de ouro Aqui toca forte Sardori Soundcast Sardori Soundcast Sardori Soundcast Sardori Soundcast Volume 3 O papai vai bagunçar, eu vou clicar Cé, lá demora o pai, eu não vou perdoar, eu vou clicar Cé, lá abraçar o caô, o papai vai bagunçar, eu vou clicar Sardores Soundca, Tijucas, Santa Catarina A sua presença, me deu onda, o seu sorriso, me dá onda Você sentando nozão, me deu onda, que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama, é, o pai te ama, o pai te ama, é, o pai te ama, caramba Pai, é o DJ Luan Marques, cê acredita? Cê acredita? Olha a explosão, quando ela bate, cabum dá no chão Quando ela mexe, cabum dá no chão Quando ela joga, cabum dá no chão Quando ela... Dá ali no máximo, e se queimar, faz parte Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk, faz amiga Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk, faz amiga